Muito bem, essa é a segunda parte da nossa primeira aula. Se esse vídeo ou o próximo passar de 25 minutos, pode acelerar o vídeo aí no YouTube, que não tem problema, viu? A gente não fica ofendido. Muito bem, agora que a gente viu o método que a gente vai ler a nossa cultura, identificando ali os ídolos, como o Paulo fez, mas a gente vai então passar agora para como que o sujeito pós-moderno está construindo a sua identidade, aonde que ele coloca toda a sua confiança para poder ter a noção de quem ele é. Então a gente vai falar um pouco do que é essa pós-modernidade. Bom, mas para a gente falar sobre pós-modernidade, a gente precisa entender o que é modernidade. Então para isso a gente vai precisar voltar um pouquinho na história. Vocês lembram que do século V ao século XV d.C. nós temos a chamada Idade Média, que é o período ali no qual a religião cristã tinha muita influência cultural. Por exemplo, nós temos essa pintura aí, chamada Cristo Pantocrator, que é o Cristo Todo-Poderoso, que é do século VI d.C. As artes, então, como a gente vê, como a gente pode testemunhar pela história da arte, as artes tinham motivos religiosos. Então era uma pintura de Jesus, era a pintura de Maria segurando Jesus, era esse tipo de coisa. E aí em um dado momento da história, a Igreja Romana ganhou muito poder e aí ela começou a dominar várias esferas da vida humana, como política e ciência. E aí à medida que a Idade Média foi acabando, ali em meados do século XIV, começou um movimento chamado de Renascimento, que foi até o século XVI. As obras, o que foi esse Renascimento? É que as obras dos filósofos, dos pintores, dos escultores gregos e romanos foram sendo redescobertos, foram sendo valorizados. Então esses filósofos gregos de antigamente, de antes de Cristo, foram sendo redescobertos e foram sendo valorizados. Então, por exemplo, essa pintura aí, pintura famosa, feita em 1509, ela é chamada de A Escola de Atenas, do pintor renascentista Rafael. Então olha só que interessante, o Rafael não pintou motivos religiosos, ele pintou vários filósofos. Tanto que no centro do quadro, quem nós temos aí no centro do quadro? Platão apontando para cima, e tem todo um simbolismo de por que ele está apontando para cima, enfatizando a filosofia dele, a importância do mundo das ideias, o mundo das formas. E o Aristóteles, discípulo de Platão, com a mão voltada para baixo, como que dizendo, não, o que importa é esse mundo aqui, é o mundo material, é o mundo da matéria, que também era uma ênfase da filosofia de Aristóteles. Então os grandes representantes da filosofia grega estavam aí no centro desse quadro. Só que apesar desse interesse pela filosofia grega, os renascentistas não queriam voltar para uma visão totalmente do mundo grega. Eles não queriam adotar totalmente essa visão de mundo. Eles usaram alguns aspectos do pensamento grego para trazer, atenção, uma nova visão a respeito do ser humano. Uma visão que não dependesse de nenhuma outra autoridade. Então não é a igreja, não é a palavra de Deus, não é Deus que devem dizer quem eu sou, ou o que eu devo fazer. Nenhuma autoridade fora do ser humano pode dizer quem é o ser humano. Somente o próprio ser humano, ali na sua experiência, pode fazer isso. Então o renascimento, ele deu à luz o humanismo. Então a gente tem esse desenho famoso aí de Leonardo da Vinci, o homem vitruviano, mostrando exatamente a centralidade, a importância do ser humano, a proporcionalidade do ser humano. Se você olhar bem, o quadrado não está exatamente no meio do círculo, parece. Só que se você notar bem, o umbigo desse homem está exatamente no meio, tanto do quadrado quanto da circunferência. E os braços e as pernas estão em posições diferentes, mostrando a proporcionalidade do ser humano. Então os humanistas queriam se libertar da intensa opressão política e religiosa que acontecia na Idade Média. A religião então começou a ser considerada, por esses pensadores, um obstáculo para o pleno desenvolvimento das capacidades humanas. Então a marca principal do humanismo é a noção de que o homem vai encontrar a sua realização plena não no seu relacionamento com Deus, mas na libertação de toda a opressão. Por isso, então, eles abominavam a limitação de liberdade de pensamento, de ação, liberdade política, liberdade moral, liberdade sexual. E foi assim, então, que surgiu o primeiro grande ideal que vai percorrer a cultura ocidental até os dias de hoje, como eu vou tentar mostrar para vocês. O ideal de liberdade. Esse foi o primeiro grande ídolo que os humanistas adoraram. Ou seja, o ser humano é autônomo, ele é lei para si mesmo. Nenhuma outra coisa pode me limitar. Eu sou o senhor da minha própria história. Eu controlo o meu próprio destino. E aí, junto com essa valorização crescente do ser humano e da liberdade humana, chegou também um outro movimento importante, que foi a Revolução Científica, que aconteceu aí dos séculos XVI ao século XVIII. Esse daí da fotinha é o Galileu, o Galilei, segurando aí um telescópio, uma figura importante na Revolução Científica. E aí, o que foi isso? Com os avanços na física, na matemática, na química, na biologia, na astronomia, começou-se a pensar que o mundo era uma grande máquina. Era ali uma espécie de relógio que o funcionamento poderia ser compreendido usando a razão científica. Então, os humanistas começaram a defender também que, por meio da crítica racional, da pesquisa científica e da tecnologia, o homem poderia derrotar doenças, acabar com a pobreza, acabar com as guerras, ou seja, tudo o que afligia o ser humano, tudo o que oprimia o ser humano. Ele poderia, então, finalmente controlar a criação, por meio da razão, para satisfazer todas as suas necessidades e o quê? Aumentar sua liberdade com isso. E aí, então, surge o grande, o segundo grande ideal, o segundo grande ídolo que os humanistas vão adorar, o ideal de ciência. Ou seja, toda a realidade, o mundo é como uma máquina que funciona por determinadas leis que podem ser descobertas pelo uso da razão científica. E a partir, então, desse conhecimento, eu posso o quê? Controlar a natureza. Controlar a criação, modificar a natureza para o meu próprio benefício. Então, por exemplo, aconteceu em 1876, na Filadélfia, nos Estados Unidos, uma enorme feira de exposição mundial, chamada Exposição Universal, ou Exposição do Centenário, que é em comemoração aos 100 anos da independência dos Estados Unidos. E aí, cerca de 10 milhões de pessoas, de 37 países diferentes, passaram por ali, incluindo o imperador do Brasil, Dom Pedro II. Eram 250 pavilhões, e esse daí que está na foto era o prédio principal que ocupava uma área de cerca de nove campos de futebol. Um negócio enorme. Tudo isso para quê? Para as pessoas se deslumbrarem com as invenções e com o desenvolvimento científico. Então, por exemplo, algumas das invenções que estavam expostas ali, havia a máquina de escrever Hamilton. Muita gente sabe o que é uma máquina de escrever. Tem gente na nossa igreja que não sabe o que é isso, o que denuncia a nossa idade, a idade de quem sabe o que é. Então essa daí foi a máquina de escrever Hamilton que apareceu ali nessa exposição. Uma outra invenção que estava lá era uma geringonça muito esquisita, criada por um escocês barbudo chamado Alexander Graham Bell. E ele chamava essa invenção de telefone. Olha aí o telefone que o Alexander Graham Bell apresentou nessa exposição. E a terceira invenção que estava exposta ali, que talvez tenha sido a que trouxe o maior benefício para a humanidade, foi o ketchup da raiz. Sem dúvida nenhuma, não é mesmo? Então tinham várias outras invenções lá, mas o ponto é que todo esse desenvolvimento científico fascinava as pessoas. E aí é a partir então do ideal de ciência que vai começar a modernidade, lá no século XVIII. A modernidade então é esse período em que esses dois ideais estão lado a lado. Só que existe uma grande ênfase no andar de baixo, por assim dizer, ali no ideal de ciência. Tem uma grande ênfase no poder da razão científica, de organizar toda a vida humana. E essa ênfase foi tão forte que os pensadores, começaram a enxergar o ser humano como uma máquina também. Ou seja, não existe Deus, não existe o sobrenatural. O que existe é o natural, é a matéria, é esse mundo daqui. E o ser humano é o quê? É o produto de forças materiais, produto de forças naturais. Então um quadro que ilustra essa visão é esse daí, As Madames de Avignon, de Pablo Picasso. E aí se você pesquisar na internet sobre esse quadro, você vai ler muita coisa que ele foi importante, porque o Picasso revolucionou o jeito de pintar, ele não usa luz, atmosfera, ele é o marco inicial do cubismo, que representa a natureza em formas geométricas, etc. Você vai ler esse monte de coisa. Mas por que Picasso pintou assim? Ora, de acordo com a visão racionalista, materialista, naturalista, o mundo não passa de uma máquina. E dentro dessa máquina, qual é a forma mais básica que existe? É a forma geométrica. E o ser humano está dentro dessa máquina. Então na sua essência, o ser humano não passa de quê? De forma geométrica. Então veja, ele não é, o ser humano não é diferente das frutas que está ali embaixo no desenho, ou então diferente da mesa. É tudo forma geométrica. Picasso está tentando fazer o quê? Ele está tentando responder o que é o ser humano. E aí numa visão racionalista, materialista, o ser humano é isso aí. É forma geométrica. Então olha só, é como se o ideal de ciência tivesse puxado as pessoas para o andar dele, para o andar de baixo. O mundo é uma máquina governada por leis. O ser humano também é uma máquina. Ele é um bicho essencialmente racional. É o que nos distingue dos outros animais. É um ser mais evoluído que os outros. E que surgiu por acaso. Ou então o ser humano é o produto do sistema econômico. Ou o ser humano é o produto da sociedade. É claro que existe um problema com essa visão. Aí a gente encontra as contradições que a gente viu na primeira parte. Existe um problema com essa visão. Porque se o ser humano não passa de uma máquina, como é que você explica cientificamente coisas como criatividade, moralidade, beleza, justiça, amor? Como que você prova no laboratório que assassinar uma pessoa é errado? Não tem como. Como que você pode dizer que o ser humano possui dignidade se ele é produto de uma máquina, que só é um pouco mais evoluído do que qualquer outra coisa que existe? Não tem como. Só que as pessoas estavam bêbadas com o potencial da razão científica. Que até esqueceram que se o ser humano também é uma máquina regida por leis, ele não tem liberdade então. Ele não tem como transcender essa máquina, ser mais importante, ser mais valoroso do que a natureza. Então o ser humano também está oprimido por todos os lados. Ele é simplesmente o produto de forças cegas. Ele é simplesmente matéria. Ou seja, o que aconteceu? Esses dois ideais aí acabaram entrando em contradição. Acabaram entrando em conflito. E alguns pensadores até notaram isso. Só que o ideal de ciência durante a modernidade foi o vencedor. E esse pensamento humanista, racionalista, cientificista da modernidade trouxe muita esperança para as pessoas. Havia realmente a crença de que o ser humano seria próspero, saudável e feliz por meio do progresso da ciência, do domínio da natureza. No entanto, a realidade sempre é mais forte do que qualquer ídolo. Então, essas esperanças foram destruídas porque no início do século XX, o que aconteceu? Duas guerras mundiais. Nunca se havia matado tantas pessoas e nunca se havia visto tanta destruição em tão pouco tempo. E aí, por causa disso, as pessoas começaram a questionar o suposto poder redentor da razão. Começaram a questionar governos, instituições, a capacidade da ciência de fornecer respostas. Diante disso, então, surgiram os filósofos existencialistas, Martin Heidegger, Jean Paul Sartre, Albert Camus, por exemplo, dizendo, olha, o mundo na realidade é um absurdo. Nada faz sentido. Não é a religião, não é a razão, não é a ciência que dão sentido para o ser humano ou que nos dizem o que é uma vida boa, o que é certo, o que é errado, nada disso. A verdade é o seguinte, a verdade é que nós estamos sozinhos, nós estamos lançados nesse mundo aí. E o sujeito individual é ele que na sua liberdade, atenção, é o sujeito na sua liberdade que vai escolher definir o que é bom para si mesmo. É ele que escolhe a sua identidade. É você que dá algum valor para a sua existência. É você que constrói a sua própria história. Então veja, por causa da frustração causada pela falha da razão e da ciência, como aquelas que iriam guiar o ser humano ao paraíso na Terra, as pessoas foram jogadas de volta para o andar da liberdade. Então o que a gente chama de pós-modernidade é uma revolta contra a modernidade, porque ela falhou em dar uma resposta para as pessoas sobre quem elas são. Falhou em levar o ser humano à salvação. Mas veja, a visão moderna, o ideal de ciência, ainda existe nos dias de hoje. Se você pega revistas, essas revistas bem cientificistas, superinteressantes, que critica bastante a religião, que tenta reduzir tudo a questões de ciência natural, a gente vê isso, cultura pop também a gente vê isso, vingadores, por exemplo. O que tem ali? É tecnologia salvando o ser humano. Ciências, isso é muito forte também nas ciências exatas, nas ciências biológicas. Então ainda existe esse ideal de ciência nesse período que nós estamos. Só que a grande ênfase mesmo do nosso tempo é o que? É a subjetividade. É a sua vida interior. Em outras palavras, as pessoas foram jogadas para dentro de si mesmas. Certo? Então olha só, se eu nem posso mais confiar na razão para dizer quem eu sou, a partir de onde, então, o sujeito pós-moderno constrói a sua identidade. Se eu fui lançado para dentro de mim mesmo e a verdade está dentro de mim, qual é a coisa mais pura, mais verdadeira e autêntica que eu tenho? São os meus sentimentos, são os meus afetos, as minhas emoções. Certo? Então veja só, o ideal humanista de liberdade foi hipertrofiado, digamos assim. E a pessoa hoje tem tamanha liberdade que, por exemplo, se o seu corpo limita a maneira como você se enxerga internamente, você muda o corpo. Então se eu tenho corpo de homem, mas eu sinto que sou mulher, eu vou mudar meu sentimento? Não. Eu vou mudar o quê? O corpo. O que vale mais hoje? O que eu sinto quem eu sou? Ou o que o meu corpo mostra quem eu sou? Né? E alguns vão dizer, por exemplo, que nem os pais podem dizer, quando a criança nasce ali, nem os pais podem dizer se a criança é menino ou menina. Por quê? Porque é a criança quem vai construir a sua identidade, baseando-se ali nos seus sentimentos, nesse sentido, o que ela sente, o que ela é. Então veja só, nós passamos do homo sapiens, do homem que sabe, o que definia o ser humano era a razão. Nós passamos do homo sapiens para o homo sentimentales, que é o homem que sente. O que o define, então, é o quê? É o sentimento. Então veja, é uma nova forma de se enxergar o ser humano. Não existe uma verdade fora de você, que diz quem você é, e você tem, então, que se adequar a essa verdade. Não. Eu descubro quem eu sou, e eu encontro a felicidade seguindo os meus sentimentos. Verdade é aquilo que eu sinto. E se eu não fizer o que está no meu coração, e coração definido nesse sentido, né, de algo puramente sentimental, emocional, afetivo, é diferente da definição de coração bíblica. Se eu não expressar, então, quem eu sou internamente, se eu não colocar para fora o que eu sinto, eu não estarei sendo autêntico. Palavra importante nos dias de hoje. Eu não estarei sendo fiel a mim mesmo. E esse é o pior pecado que a pessoa pode cometer hoje. Não ser autêntico consigo mesmo. E ninguém também pode me criticar. Ninguém pode falar que os meus sentimentos estão errados. Por quê? Porque eu estou expondo a minha subjetividade. Eu estou falando a partir da minha própria experiência. E ninguém sabe como é que é isso, a não ser eu mesmo. Então você não pode falar nada, porque você não sabe o que eu estou sentindo. Então se você questionar ou contestar o meu sentimento, isso é uma forma de agressão. Porque quem eu sou é o que eu sinto, você está ofendendo a minha identidade. Então veja, as relações entre as pessoas têm se resumido ao quê? A empatia, a sentir o que o outro está sentindo, ou então raiva, ressentimento. Por quê? Porque a minha identidade não foi validada por você. Então, por exemplo, um homem não pode falar a respeito da experiência feminina porque ele não sabe o que é ser mulher. Não é o lugar de fala do homem. O que ele tem que fazer é o quê? É ouvir, respeitar e ser empático. É só isso. Então veja só, essa mudança na visão de quem é o homem, de que ele é um ser essencialmente sentimental, onde as emoções estão ali no centro da importância da pessoa, estão no lugar de importância, tem sido chamado por alguns de revolução afetiva. Por quê? Porque ela tem afetado toda a cultura. E você vai concordar com isso. Você vê isso todas as vezes, todo dia. Então é por isso, por exemplo, que você tem um monte de livro te ensinando como lidar com suas emoções. Você tem aí inteligência emocional, comunicação não violenta. Como assim comunicação não violenta? Ora, se os afetos estão dominando a discussão, as discussões, é claro que vai ter violência, né? Não tem nada para segurar o sujeito. Os sentimentos também têm transformado o quê, gente? A noção de sexo, gênero e sexualidade. Só para esclarecer esses três pontos, né? Sexo é o biológico, é o que está por fora. Gênero é o que você sente, o que você é. E sexualidade é a sua atração sexual pela outra pessoa por outro gênero. Então tem transformado essas noções. Então isso daí que você vê na imagem não são placas de trânsito, ok? São as várias formas de se expressar os diversos gêneros que as pessoas encontraram aí no dia de hoje. Alguém no Twitter recentemente conseguiu listar 91 gêneros, certo? Isso para você ver que tamanho, que proporção que tomou isso daí. Então se cada pessoa tem a sua própria individualidade, tem a sua própria experiência, é claro que você vai ter uma infinidade de gêneros, se o que vale é a experiência única do sujeito. E aí, claro, se você tem uma nova visão a respeito do ser humano, as relações sociais também vão mudar. Então os afetos têm moldado o conceito de família. Então a gente tem esses vários formatos de família aí na contemporaneidade. E aí, claro, se você tem essa mudança na sociedade, o mundo jurídico também vai ser afetado, porque aí o Estado, o direito vai ter que dar alguma resposta para isso que está acontecendo na sociedade. Além disso, isso a gente vê, talvez seja, nesses tempos é o que a gente vê mais, mudou a política. A política não é mais pensada em termos do bem público. Por quê? Porque agora a sociedade está fragmentada em grupos identitários afetivos. Cada grupo exigindo representação, exigindo direitos e políticas públicas para o seu respectivo grupo. E esses grupos não conversam entre si. Então surge, por exemplo, o movimento feminista, requerendo direito para as mulheres, ok. Mas aí dentro do movimento feminista surge uma divisão que é das feministas lésbicas. E é porque as outras feministas não são mulheres puras. Só que aí dentro do feminismo lésbico tem um outro racha que é o feminismo lésbico negro, porque eles não sabem o que é ser uma mulher negra lésbica. E assim vai, a sociedade vai se fragmentando. Por isso a política não dá mais conta de pensar em termos de bem público. Não tem o que liga as pessoas no Estado. Além disso, cada lado do espectro político, claro que vai defender os seus ideais. Só que como as emoções tomaram o lugar do discurso racional, do diálogo público, não existe um esforço de tentar entender o que o outro lado está dizendo. Então a própria discussão política é muito mais visceral. Sempre houve briga política, mas a reação é muito mais emotiva. De maneira que um lado vê o outro como inimigo que tem que ser destruído. E aí você tem o quê? A polarização. E é uma polarização de tal maneira que não tem conversa. Então nesse contexto é muito comum a gente ver assassinato de reputação, a gente vê ataque, ofensa, zombaria às pessoas e não tem uma argumentação, não tem um diálogo. E se você não concordar 100% com determinada ideologia, com determinado partido ou com determinado político, você é imediatamente rotulado de alguma coisa que te joga para o lado contrário da discussão. E aí então nós temos esse ambiente de nós contra eles que a gente vê o tempo todo, especialmente nas redes sociais. E não se engane, isso está acontecendo dos dois lados, tanto esquerda como direita. As ideologias e os partidos estão, sim, se alimentando desses ressentimentos e isso gera capital político. O bem-estar emocional também é uma preocupação nas relações de trabalho, é uma grande ênfase no clima organizacional, com relação ao bem-estar do trabalhador. O que mais? As emoções também tomaram a preeminência nas relações econômicas, mudaram as relações econômicas. Agora as pessoas buscam mais uma experiência que mova as emoções. O produto, o bem, tem que dar uma satisfação emocional na pessoa, no consumidor. Então elas têm que ter essa satisfação do que, de fato, ter o bem em si mesmo. Se o cafezinho não estiver assim, daquele jeito que você estava esperando para te dar aquele sentimento gostoso, já era, acaba com o seu dia. Isso tem acontecido também. E também, gente, tem influenciado o povo de Deus. Pense no tanto de ministérios, de igrejas que são voltadas para impactar emocionalmente a pessoa. Pense, a igreja tem paredes escuras, tem um jogo de luz atrás do púlpito, onde o pastor joga frases de efeito, que serve para levantar o ânimo da pessoa, com a voz carregada e tem um fundo musical tranquilo, de spa ali. Todo um ambiente para atingir ali as emoções, os afetos. Claro, não é que a emoção seja errada no culto, mas o que está acontecendo hoje é que as emoções têm se tornado o centro de atenção dessas coisas que nós estamos vendo. Essa daqui é para a próxima aula. Então, olha só. O sentimento, então, é o ídolo que a pós-modernidade tem adorado. É a partir dele, então, que as pessoas estão construindo quem elas são, construindo a sua identidade. E isso nos leva a uma breve aplicação. Será que você tem sido influenciado por esse ambiente? Influenciado por essa visão de mundo, por essa cosmovisão, em que as emoções têm um papel central na sua vida? Será que suas emoções estão organizadas? Como são as suas discussões no areópago das redes sociais? É carregado de raiva, de malícia, de ofensa? Promove inimizade? Mal testemunho? Quando os incrédulos acessam seu perfil lá no Instagram, Facebook, Twitter, enfim, eles são levados a se aproximarem de Cristo por causa dos seus comentários? Ou eles duvidam que você seja cristão? E esse tempo de isolamento social, hein? Ele tem testado os nossos afetos, não é mesmo? A gente sabe que o ídolo dos sentimentos não está resolvendo nossos problemas. Mas esse ídolo também tem moldado a moralidade ocidental. Como que o sujeito ocidental considera? O que o sujeito ocidental considera como bem e mal? Isso a gente vai ver, então, no próximo vídeo, na terceira e última parte da nossa aula. A gente vai ver, então, no próximo vídeo, no próximo vídeo, no próximo vídeo.